Música Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um amanheceu Profundo nosso marido Maior que o universo E de tudo que eu sonhei Me ama e me conheci Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um amanheceu Profundo nosso marido Maior que o universo Maior que o universo E mais de tudo que eu sonhei Minha mãe me conheci Desde sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão 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 Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Sou bem em suas mãos Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Sou bem em suas mãos Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão